Mais uma sexta-feira chegou e mais um episódio de Silo está entre nós, no caso o segundo da segunda temporada e essa temporada tá entregando muita coisa pra gente, porque assim, a primeira foi uma temporada pra ambientar a gente o que era o Silo e essa segunda tá trazendo algumas respostas bem interessantes e tá mostrando também como o caos da Juliette ter saído do Silo tá causando ali um problema dentro do Silo 18. Hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse segundo episódio, desde aquela referência legal ao Mágico de Oscar que eu gostei bastante, quero falar um pouquinho da analogia que eles trouxeram nisso até mesmo aquele final que a gente vê a Juiza Medals querendo sair do Silo, que eu fiquei, como assim? Tudo bem, ó, eu já li os livros, mas ainda assim essa série tá conseguindo me surpreender de uma maneira muito boa principalmente os próximos episódios, com destaque pro quinto episódio, mas vou deixar em off esse vídeo obviamente vai ter spoilers sobre o segundo episódio, tá? Então vou conversar sobre ele, o que vocês podem esperar do terceiro, tem bastante coisa pra gente falar mas antes já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes principalmente sobre o Silo, todo final de semana vai sair aí um vídeo sobre a série e não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, principalmente se você gosta da série e se você quer que eu traga sempre mais conteúdos, o engajamento de todos vocês é muito importante então faça isso. E me conta também o que vocês estão achando da série nos comentários, né? Coloca lá Então, o grande centro desse segundo episódio foi mostrar a consequência da Juliette ter saído do Silo 18 e ter chegado ali no Silo 17, né? Ela ter subido a colina todo mundo viu isso, não ter como esconder, mesmo que o judicial ali queira meio que colocar pra baixo dos panos não tem o que fazer. O próprio Bernard viu que a Juliette chegou no Silo 17, viu ali todo o caos com aquele povo morto em volta dela então assim, ele sabe o que tá acontecendo lá de fora, ele sabe muito mais do que ele aparenta ali então tem muita coisa pra gente entender aí sobre o Silo e sobre o que ele tá escondendo, né? o que a TI também tá escondendo, então bastante coisa. E assim, o foco desse segundo episódio foi meio que fazer um paralelo a rebelião que a gente viu no Silo 17, lá no primeiro episódio teve alguns flashbacks. E também a gente entender como isso tá ressoando muito, né? Não essa rebelião em si, mas como a saída da Juliette e ela ter subido a colina ressoa no pessoal do Silo 18. Eles começam a questionar se é seguro sair ali do Silo se o ar agora tá bom. Todos querem respostas. Até mesmo o Paul, que tá no cargo de xerife ficou meio intrigado com as respostas. Ele até questiona o Robert sobre a Juliette ter saído do Silo que ele não pegou o depoimento dele, né? Ele queria entender um pouco mais o porquê o Bernard e o Robert mandaram a Juliette pra fora. E daí ele acabou falando daquele rolê da TI, que ela infringiu regras. Então, eles tentaram meio que jogar pra baixo do tapete a cagada mesmo que eles fizeram, porque eles sabiam que a Juliette tava indo longe demais tava encontrando coisas demais. E eles queriam meio que eliminar ela. E aqui nesse ponto do episódio a gente chega num momento onde a juíza Maddles acaba meio que conversando ali com o Bernard e mostrando que ela também tá meio desconfiada sobre o que pode rolar do lado de fora e ela gostaria ali meio que de entender todo esse rolê que aconteceu com a Juliette. Então, ela até faz uma analogia ao Mágico de Oz e eu achei muito interessante porque ela mostra que o próprio Mágico não era uma grande fraude, né? Ele se escondia atrás ali daquele grande demonstrativo de que ele é poderoso e grande, né? No caso, aquela alusão gigantesca, né? Que era basicamente o que ele se escondia atrás. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma fraude. E a Maddles não diz em si que o Bernard é o próprio Mágico. Na verdade, ela se refere ao Mágico como si mesma. Ela se sente uma impostora ali dentro daquele local porque mesmo que ela esteja ali num cargo grande do judicial, né? Ela é a juíza. Ela não tem poder nenhum. E o controle dela sobre o que tá rolando no Sila é quase nulo. Ela tá ali só como uma marionete do que o Bernard tá propondo pra ela. Então, é muito legal ver como ela se trata como o Mágico dessa situação. Como o Bernard tá meio que puxando as cordinhas desse Mágico pra fazer o que ele quer. Enquanto a gente vê que o grande mal de tudo isso é a bruxa amada West, que pode ser a representação do próprio Bernard e dos seus seguidores. E a gente pode olhar o pessoal da mecânica como o homem de lata, já que eles são muito desumanizados dentro da história e eles querem muito compaixão das pessoas e, ao mesmo tempo, pertencer àquele local. Assim como o resto dos habitantes do Silo podem ser o espantalho de Mágico de Oz, porque todos são meio que acovardados dentro daquele lugar. E eles se sentem meio que reprimidos e eles se sentem meio que bobos, né? Então, assim, eles estão com medo do que pode acontecer lá fora, mas eles gostariam de ter a capacidade de confrontar todo aquele poder judicial pra falar, eu gostaria de ir lá e gostaria de ter respostas. E o mais legal de tudo é saber que a Walker seria o leão covarde, porque ela sabe das merda que tá rolando, mas ela tem medo de confrontar o pessoal ali do poder, o poder judicial de dentro do Silo. E ela tem medo exatamente porque ela sabe que uma pessoa só não vai conseguir mover montanhas ali dentro, mas a gente vê que a Shirley é a pessoa necessária pra unir o pessoal que pode confrontar o poder judicial dentro do Silo. Tanto que eu acho que a Shirley tem uma pitada de Dorothy, assim como a Juliette, gente. A Juliette e a Dorothy aqui, escrachada. Eu até poderia dizer que também a Shirley tem um pouquinho de Glinda, né? Mas, assim, vou deixar baixo porque a gente sabe que a Glinda foi meio que manipulada, então, assim, enfim. Essa é a analogia que eu gostaria de trazer referente a Mágico de Oz e ao que tava rolando em Silo. Eu acho que o paralelo dessas duas coisas foi genial e eu fiquei pensando enquanto eu tava assistindo esse episódio. Eu testei duas vezes pra pegar mais referências e espero que vocês tenham gostado dessa analogia doida que eu fiz. Até quero saber se vocês concordam ou se vocês têm uma outra posição sobre ela. Coloca nos comentários. Mas voltando a falar do episódio, a gente vê aqui num ponto onde o Bernard fala pro pessoal do Silo, né? Faz toda aquela reunião com todo mundo. E diz que a Juliette é a real heroína de tudo isso. É, sim, ela é heroína. Por quê? Porque eles estavam testando uma fita nova pra que ela saísse de dentro do Silo e essa fita aí seria um avanço nas pesquisas que eles estavam fazendo ali dentro porque essa fita conseguiria deixar as pessoas vivas por mais tempo. Então ela protegeria mais aquela pessoa que tava dentro do traje dos perigos externos. E ele diz que a Juliette se ofereceu pra ir pra fora do Silo pra testar a fita. Ai, meu Deus, é um canalha, né? Puta que pariu. Ai, eu não aguentei quando ele falou isso. E ele ainda deu esperança pro pessoal do Silo falando que ele vai tirar todos dali algum dia. Então essa fita foi o primeiro teste pra isso. E todo mundo tipo, uhuuu, o Bernard é incrível! E ele faz isso porque ele sabe que não tem como ele refutar o que as pessoas viram a Juliette subir na colina. Então era melhor ele contar uma inverdade do que ele continuar mentindo e falando, não, nada disso aconteceu, vocês viram coisa errada, pipipipopopó. Então ele teve que meio que criar uma mentira em cima de uma verdade pra que a mentira dele parecesse um pouco mais realista. Então, é fora. Ele falou simplesmente o que o povo queria ouvir, mas a Shirley não deixou barato e falou a real. Que era basicamente que as fitas que o pessoal passava, né, ali pra pessoa sair de dentro do Silo, eram fitas ruins pras pessoas realmente morrerem quando elas estivessem ali do lado de fora. E a Juliette descobriu a verdade sobre a TI e conseguiu ali com a mecânica uma fita boa pra ela passar no traje, pra ela conseguir ficar mais tempo do lado de fora. E foi isso que ajudou ela a conseguir chegar até o Silo 17. E assim, o gritinho que a Shirley deu falar, na verdade, foi aquele gritinho que as autoridades do Silo já ficaram, Opa, minha filha, que que é isso? Que que é isso que você tá falando aí? Para, cala essa boquinha. E aí o Nox teve que aparecer pra proteger a Shirley, porque senão ela ia pra bala. Mas a Shirley não vai parar pra tentar descobrir o que aconteceu com a Juliette, se a Juliette tá viva lá de fora. E eu gosto da perseverança dela. Eu até acho engraçado que a série tá mostrando o quanto a amizade dessas duas é algo bom e algo que floresceu ao longo do tempo. E por isso que a Shirley tá tão determinada em encontrar a Juliette, porque realmente elas têm uma conexão. E a Walker, que aparentemente não queria ajudar ninguém a encontrar a Juliette, vai fazer ali as coisas que ela precisa na encolhe. Então ela vai ajudar a Shirley a encontrar a Juliette, mas também não se intrometendo tanto. Porém, a Shirley quer encontrar mais pessoas que pensam igual ela dentro do Silo, pra ela fazer o motim que ela quer ali, pra encontrar a Juliette e descobrir respostas. Até porque ela sabe que a Juliette tá viva, a Marta também sabe, e o pessoal ali que tá escrevendo aquelas coisas na parede também sabe. As pessoas tão acreditando muito na Juliette, ela foi um mártir pro Silo, né? Ela foi basicamente a pessoa que conseguiu subir a colina e que aparentemente pode tá sobrevivendo lá de fora. Então isso é muito importante pra aquele pessoal. E isso ressoa nos próximos episódios de uma forma que eu não esperava tanto. Eu acho que no próximo, se eu não me engano, tem um conflito interessante logo no finalzinho do episódio, que traz ali um início de talvez um motim. Então é muito legal ver o poder que a Juliette teve dentro de tudo isso que tá acontecendo, sem a menos ela tá ali. Ela tá tendo um poder grande dentro do Silo. Eu amei isso. E o episódio se finaliza com a juíza Maddles falando ali pro Bernard que ela tá cansada de ficar ali dentro do Silo e que ela quer sair. Era notável há algum tempo que a Maddles não tava satisfeita com o que tava acontecendo ali dentro do Silo. Ela mesma fala nesse episódio, né, na Anuologia ao Mágico de Oz, que ela tá sendo tratada como um bonequinho. Ela tá sob a imposição de muitas coisas ali dentro. E aquilo não é viver. Aquilo é simplesmente sobreviver. Então a vida ali dentro tá se tornando exaustiva. E ela tomou uma decisão. E na minha visão, assim como o Bernard, eu acho que a Maddles sabe o que rola ali fora do Silo. Ela sabe sobre os outros Silos. Eu sinto, assim, que contar pras pessoas que tão dentro do Silo que existem outros Silos não vai ser benéfico. Mas o pessoal de alto poder deve saber muito. E a gente não sabe o que ele sabe. E assim, eu sei o que ele sabe, mas eu não posso contar porque eu já tinha escrito o roteiro e eu só tô lendo o roteiro que eu já tinha escrito. Mas eu acho muito legal eu ter... Mas eu acho muito legal eu conseguir separar o livro da série, principalmente porque o Bernard da série é muito mais ambíguo do que o Bernard do livro. A diferença dos dois é muito gritante e torna o personagem da série muito mais interessante do que o personagem do livro. Não sei se quem leu vai sentir a mesma coisa que eu, mas a versão da série é muito menos irritante que a do livro e ela é muito mais repleta de camadas do que a do livro. Isso torna a história desse pessoal muito mais dinâmica. Tanto que um dos grandes problemas pra mim na leitura do livro, do primeiro no caso, foi acompanhar a história de Dentro do Cílio XVIII enquanto a Juliette tava fora dele. Era muito exaustivo. Então eu tô vendo que a série tá conseguindo contornar isso, trazendo coisas que não existem muito ali no livro, principalmente a conexão da Medos com o Bernard, que existiu aqui nesse final de episódio, que isso não rolaria no livro. Então, pra mim, o Bernard tá sendo um personagem que tá se destacando. Se destacou muito na primeira temporada, mas nessa segunda ele consegue se destacar à medida que os episódios vão avançando. Então, eu gosto muito dele. Eu não gosto dele como personagem, mas eu gosto da forma com que estão desenvolvendo ele. E ver o quanto esse personagem, tanto no livro quanto na série, tá meio que sendo conduzido a fazer o que ele faz. Porque ele recebeu ordens antigamente e ele prospera essas ordens pra manter o silo no padrãozinho que todos queriam lá atrás. Tipo assim, ele não quer inovar. Ele permanece com as doutrinas que foram passadas pra ele. Tanto que a gente vê o livro da ordem, né? Que é o livro que basicamente diz tudo o que ele precisa saber. Então, se acontecer alguma coisa X ou Y que foge do controle dele, tá ali naquele livro que ele faz. Tanto que a própria Juliette ter saído ali do silo e ter conseguido subir a colina é algo que sai um pouco fora da limpeza habitual. Então, ele vai até a ordem e procura saber o que ele faz. E o próprio livro da ordem fala sobre existir uma guerra ali se as pessoas começarem a confrontar o que eles estão falando, né? Se as pessoas começarem a questionar, se as pessoas verem que uma pessoa subiu ali a colina, basicamente, e conseguiu passar ali, né? Do ar tóxico que tá do lado de fora. Então, assim, a rebelião tá meio que já escrita ali na ordem, porque eles sabiam que poderia acontecer. E aconteceu no Silo 17. Mas acontece que, se você parar pra pensar, toda a questão que o Silo traz sobre esses personagens estarem clausurados dentro daquele local é algo que deixa a gente questionando o que a gente faria nessa situação. Será que a gente realmente vive tanto dentro de uma rotina desse lugar fechado que a gente não gostaria de sair dali de dentro? E a gente entende muito os humanos que estão ali. E a gente também entende muito do poder judicial que também quer controlar o que os humanos vão pensar, fazer e agir. Então, isso é algo que eu fico pensando. O que eu faria nessa situação? E isso me dá um lampejo interessante, mas, putz, sei lá. São muitas questões que entram em pauta. Mas eu acho que isso fica muito pros próximos episódios, né, desenrolar essa pauta que eu deixei em aberto na cabeça de vocês. Porque isso vem muito à tona. Toda essa questão, eu acho que essa é uma temporada muito mais cabeça. A primeira era muito mais uma introdução sobre quem são os personagens e qual o lugar deles, né, na série, né, o que cada um faz, qual a importância de cada um. Essa segunda é pra enraizar o que a gente já sabia da primeira e expandir a mitologia. Essa segunda vai trazer muito do que a gente espera de Silo, trazer respostas também, principalmente o próximo episódio, onde o solo, e eu já tinha falado lá no primeiro episódio, né, então o próximo episódio vai ser uma mistura de enredo da Juliette. Vocês podem ficar despreocupados, tá? Não vai ser igual esses dois primeiros, que são um da Juliette, outro do Silo 17. Não, o próximo vai ser a mistura dos dois. E a gente vai desenvolver um pouco mais sobre o solo e sobre por que ele tá ali dentro. Vocês não vão descobrir até então quem é ele em si, mas vocês vão entender melhor a história dele, até ele chegar ali. E eu acho isso legal. Gostei bastante do enredo da Juliette, mesmo que seja um enredo bem mais paradão. É ela e ele sentados ali naquela porta, dialogando o episódio inteiro. E a gente vendo as consequências ainda ressoando, né, no Silo 17, sobre a saída da Juliette. E como as pessoas começaram a agir a partir disso, dessas consequências. Porque vai ter uma situação. Mas eu sinto que Silo tá nivelando bem o que ela precisa. E eu estou já no sétimo episódio, e posso dizer pra vocês que só melhora. Eu acho que eu vou até parar aqui de assistir os episódios, e vou esperar, sei lá, sair até o quarto episódio. Porque, gente, eu já sei tanta coisa que vai acontecer, que meus roteiros, assim, dá vontade de pôr um spoilerzinho, mas eu me seguro. Eu me seguro. Ah, mas tá muito boa. Nossa, tem um episódio em específico. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Eu pirei. Eu assisti duas vezes, pra vocês terem ideia. Meu Deus, o roteiro desse episódio ficou longo. Mas, é isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio em si. O próximo, vocês já podem esperar o que eu acabei de mencionar. Eu ainda acho que esse começo de temporada tá ambientando bem a gente no que eles tão preparando tudo pro resto, então são episódios um pouco mais devagarinhos, assim. Mas eu acho que o ritmo tá muito legal. Só que, assim, é isso. É isso que eu tinha pra falar. Me conta aí o que vocês tão achando, o que vocês acharam desse episódio. Vocês esperam pro próximo. Coloca tudo nos comentários. E se vocês têm algo a dizer a mais, coloca lá, que eu quero muito ler. Gente, eu amo essa série. Ah, eu só queria deixar isso claro de novo. Eu fico por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau. Grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau. E tchau.